o salve galera bem-vindos ao canal tio joi e antes de qualquer coisa eu queria pedir o seu like nesse vídeo aí estamos chegando aí nos quatro mil inscritos lembrando que chegando em quatro mil vamos ter o curso obs aqui no canal tava disponibilizar o curso gratuito de obs o pessoal seguinte olha só que legal um jogo novo ó tem alguns games aqui né parece que esse aqui é aquele xadrez né tem alguns deles aqui na época de games que são grátis sempre porém na quinta-feira tem um novo game e ontem eu mostrei para vocês que hoje trocava e entrou esse aqui deles off de nenhum se achei bem interessante esse jogo também curioso para jogar ele e ó para ficar aqui para pegar o eo de graça olha que bonito jogo jogo tem uma pegada meio retrozona o cyberpunk misturado com anos 80 sei lá cara é muito doido mesmo estou bem interessado em conhecer esse jogo aí ó tem um tempo que eu tive lembra tava parado do atalho lá do detetive que passava de andar em andar não sei tá aí o game ó o preço dele 31 90 hoje de graça então você vem aqui ó clique em obter e aguarda um pouquinho aqui ó e aqui você confirma fazer pedido tá você pode tentar colocar a tag do criador não tem como colocar então fazer pedido muito obrigado para lá para aí o game eu vou aproveitar já que eu baixei ele tem isso aqui eu vou instalar agora já que pode ser que mais tarde eu trago ele para o canal aí porque eu gostei bem bem curioso mesmo esse game aí ó tá bem legal olha aqui ó interessante ele é pequeno em 2gb de tamanho só exige 8gb tá então a plaquinha de vídeo também fraquinha ó para rodar então em qualquer máquina consegue rodar ele está em inglês infelizmente tem até o chinês simplificado também mas inglês aqui tem que ver se tava entender a história em inglês ou ir atrás de uma tradução talvez existe não sei mas tá aí e o próximo game vou clicar aqui de novo em história para voltar para o início o próximo game é esse aqui eu já vi esse game por aí parece que para celular não tenho certeza ó é um game baseado em um desenho season 2 não sei sei também que é bem diferente alguém diferente olha aí ó tá mostrando aqui como se movimentar tem uma pegada de jogo mobile tem tem uma pegada mobile sim mas eu não conheço para poder falar outro game também bem levezinho ó a esse aqui exige dois de verran em olha aí ó e o ideal é quatro que ele gasta um pouquinho mais de verran pequeno 1gb apenas então semana que vem a gente tem aí mais um game aí áudio e texto em inglês beleza já tiveram games aqui na época que dizia que era inglês eu baixei tá em português eu tenho esse detalhe também que os games eles sofrem atualizações e tal isso acontece beleza então é isso aí a fome em atualizações olha só como é que tá aqui ó a ropa te ligue tenta ter novidades o carros novos e tal isso é muito legal e mais uma coisa que quiser me adicionar aqui na época games ó é canal tio joia aqui no botão início que tem os amigos ó o canal tio de hoje eu tenho um amigo que eu divulgo agora nesse momento até porque eu não divulgo a meu nick na net que quem vai adiciona aqui ó a gente pode conversar por aqui marcar de jogar um contra o outro e tal é bem legal mesmo tá tá aqui beleza pessoal é isso aí então até uma próxima um forte abraço e tchau tchau E aí 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 E aí